E a gente começa o SBT Interior desta quarta-feira falando sobre o caso da loja que ficou destruída após um incêndio no centro de Arasatuba. A produção do SBT teve acesso com exclusividade a fotos tiradas no interior da loja Cris Parque. O cenário é desolador. As fotos mostram a destruição provocada pelo fogo. Na parte de baixo da loja, muito entulho e ferros retorcidos, junto das poucas mercadorias que não foram atingidas. Também é possível ver parte do forro que desabou. Outras fotos mostram a escada que dava acesso a partir de cima da loja, onde o fogo teria começado. As imagens do patamar superior, que era usado como depósito, revelam um ambiente fechado, de pé direito baixo. Há também um banheiro. As fotografias feitas pelo corpo de bombeiros registram ainda um dos aparelhos de ar-condicionado instalados no teto do prédio. A suspeita é de que o fogo tenha começado em um deles. O incêndio que destruiu a Cris Parque começou por volta das duas da tarde do último dia 12. Os bombeiros levaram mais de três horas para controlar as chamas. Um bombeiro ficou ferido e outro morreu durante o combate ao incêndio. A direção da Cris Parque afirmou que o prédio será demolido e outro construído no lugar. A previsão é que a loja volte a funcionar até o mês de novembro.